Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar aprenderam na madrugada desta terça-feira 70 mil reais. Encha a tela do dinheiro pra gente, Matheus. Olha aí, imagina você com 70 mil reais, hein? Ah, 70 mil reais hoje eu compraria um carro, eu entraria com um consórcio lá na... né? Não, Ana. Entraria com um consórcio. E, ó, eu vou dizer um negócio pra você. Esse dinheiro todo que você tá vendo aí, quando a polícia abordou os indivíduos, eles falaram assim, não, doutor, esse dinheiro não é meu, não. É, quando a equipe avistou uma caminhonete Chevrolet S10 entrando ali em Ponta Porã, vindo do Paraguai, era conduzido aí por um homem e um outro cara na carona também, os policiais, ao realizar a abordagem, encontraram isso aí. 700 notas de 100 reais, totalizando 70 mil reais que estavam escondidas no banco traseiro do veículo. Os envolvidos disseram ser moradores de uma cidade de Mato Grosso e não apresentaram nenhuma documentação que comprovasse a procedência lícita do dinheiro, né? Ou seja, os policiais chegaram no local, a casa caiu, o malaco foi preso. E aí, pra explicar de onde veio esse dinheiro, meu querido, ah, não dá, né? 70 mil reais. Você com 70 mil reais, você ia ali comprar o quê? Você ia comprar uma bala no bar com 70 mil reais? Hã? Como é que você vai explicar que você tá com 70 mil reais debaixo do banco? Ainda debaixo do banco, escondido? Não, doutor, é pros bandidos não me roubar, né? É, eu tô levando esse dinheiro aqui pros bandidos não me roubar. Você acha que a polícia cai nessa? Não cai, né? Não cai. A ocorrência foi encaminhada aí pra Receita Federal de Ponta Porã, onde serão adotados então os procedimentos legais. É, meu querido. 70 mil, o que você faria com 70 mil reais hoje, Ricardinho? Falei, é, compraria um carro, mas você tá ligeiro, né?